que é um projeto de produção gráfica bem maluco, assim, né? Então, eu achei interessantíssimo, eu acho que o maior desafio aqui, eu acho que tem até a ver com coisas que o seu coração sente, né? Que é como que você vai inserir isso numa realidade que é a realidade que existe hoje, né? E é como que vai se transformar isso num negócio, como que vai viabilizar um projeto desse, sabe? Eu achei o aspecto visual sensacional. Obrigado. É por isso que eu tenho dificuldade em me digitalizar, né? Porque eu sou muito do objeto. Sair da história em quadrinho e publicar uma peça de teatro. Acessar um público mais erudita, talvez. O seu projeto, cara, tomara que você consiga transformar numa peça de teatro. Não tem problema nenhum, sabe? Você querer fazer um quadrinho e depois transformar numa peça de teatro. Acho que as duas coisas se completam, são artes da mesma forma, cara. Acho sensacional. Fiquei muito emocionado. Também não entendi muito, mas percebo que é de coração, cara. Então, isso me emociona muito, cara. Acho isso essencial pra todo artista, sabe?